Vamos tocar o lugar do caralho Eu também estou Água de milho Eu também estou Eu também estou E se os castanhar, de vez de cháparada, um lugar olhado a ser o mal efeito de Jesus faz o Deus. Um lugar olhado a ser o mal efeito de Losta. Jesus faz-a, um lugar lugar a voltar! Tchau, tchau 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 Tchau